Salve rapaziada do meu canal, aqui que tá falando, sou eu mesmo, do canal Emerson Island Como vocês sabem, o canal que traz tudo sobre a rocha e a rochadeira Dá praia pro mundo, é rapaziada, é isso mesmo, esses caras aqui ó Eles mesmo, os clones do Brasil hein, os clones mais amados desse Brasil Em outubro vão fazer uma turnê pela Europa, isso mesmo, graças a Deus né Nossa rocha aí cada vez mais crescendo e os clones vão representar o nosso Brasil na Europa aí no ramo do arroz E em outubro isso vai acontecer, vamos ficar ligadinho aí pra nós seguir daqui E você, se quiser ir lá na Europa assistir a turnê dos clones, vá porque os clones é bom demais Rapaziada, e parece que tá vendo aí também uma mistura muito boa hein A nossa rochadeira junto com o pagode baiano Se ligue no post que o boyzinho, o rei da bregadeira postou Ele postou essa foto aí junto com o Léo Santana, o Moreno LS Dizendo, tá vindo parceria boa, daí nós podemos esperar muita coisa boa mesmo hein Eu vou todo aqui esperando pra ver essa parceria porque eu sei que vai dar certo E o boyzinho aí tá com tudo né Com essa trepe aqui que eu vou deixar pra vocês aqui ó, a trepe do boyzinho Nossa rocha, estouro né galera Demais a trepe do boyzinho Com o Léo Santana a gente não pode nem, ô nossa, o Léo Santana é demais E daí eu sei que vem coisa boa, vamos esperar aí de plantão aí E também agora outra notícia que eu vou trazer pra vocês aí É do boyzinho Não, mas não é o boyzinho o rei da bregadeira não É outro boyzinho O Devinho Novaes Dá só uma olhada nesse post que ele postou com o Bravo, Hungria Respeito o Bravo, dá uma olhada só Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito, é da bonita Ela quer sentar Se a peça vem de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Vale a baradeira Ela quer sentar Se a peça vem de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Sempre, sempre Ela quer sentar Seu corpo não Vem pra fora Uma legenda Será que vem clipe? Será? Velho, você já pensou Se eu visse um clipe Da Hungria Junto com o Devinho Novaes? Não, só pra imaginar um pouco Seria estouro, velho Eu acho que você aí que é do Arrocha e tal Eu acho que você também Curtisse meio rap assim de lá, tá ligado? Mas eu acho que se visse um clipe Do Devinho junto com o Gria Seria top demais, velho Isso mesmo Top demais Muito top E vamos esperar aí, hein? Porque o Devinho Novaes Tá com tudo E eu acho que ele merece Tá onde ele tá É que ele batalhou bastante Pra chegar onde ele chegou A última notícia de hoje Se liga só também Num outro post Eu já tô mexendo com post, hein? No outro post Que é ex do Devinho Novaes postou A Chaim Novaes Falando aí, galera Que tá vindo Música Nova Parceria dos dois E aí, o que vocês acham disso? Eu particularmente espero que vem muita coisa boa aí Pra vocês que não sabem Rolou aquela treta lá entre o Devinho e a Cheyenne Mas, enfim Eu espero ouvir música boa aí dos dois, velho Espero de verdade E rapaziada, deixa o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou deixar aqui na telinha Aparecendo aqui do lado aqui Pra vocês A história de Senhor Ferrari O top do Arrocha Pra vocês Poder assistir A história de Tairano também E também vai no meu canal E dá uma olhadinha Porque sempre tem vídeo novo Posso ter que ter um vídeo lá Que você não assistiu E se você não for inscrito Se inscreve no canal, hein? Tô ligado com você que já é inscrito Você fica a puta da vida Mas não é não, galera Se inscreve As notificações Vai lá no meu Instagram Porque lá você fica sabendo Antes De eu postar o vídeo aqui E é nóis Emerson Isley De eu postar o vídeo